E aí pessoal, vocês vão acompanhar a instalação de uma luminária de LED, né? Estamos de uma luminária antiga com receptáculo com uma luminária de painel de LED, beleza? Está na modernização aí no banheiro, falou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo aí! E aí pessoal, vocês vão vendo essa luminária aqui no banheiro? É... É um pouquinho antiga. E aí provavelmente está com os bocais oxidados, né? E... Está tendo muita queima de lâmpada. Está queimando bastante lâmpada aqui. Então, vejo que talvez... Pode ter talvez tentado trocar, talvez até os... Desculpa o caído ali de dentro. Mas aí... Foi decidido fazer... Assim... É... Colocar uma luminária de sobrepô... LED, né? Beleza? LED de 18 watts. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, o LED driver. Suporte, como prender na caixinha. Aqui vem os parafusos, vem bucha, caso no caso você for prendendo uma laje, por exemplo, né? E a luminária é propriamente dita. Beleza? Vocês vão vendo aí uns trechinhos aí, como é que vai fazendo aí. A instalação, beleza? Qualquer coisinha aí, qualquer coisa diferente, a gente vai mostrando aí. Essa travessa, esse aqui, ó. A luminária que estava lá, é fixada com essa travessa. Que vai duas porquinhas dessas. Já foi retirada. A luminária vai ser guardada. Pela casa ser alugada, né? Então... A luminária original da casa é essa. Então vai ser guardada. Então eu vou... Deixa eu botar a travessa aqui. Deixar aqui umas porquinhas. Pra deixar guardada bonitinho. Pra eventualmente, talvez ela voltar pro lugar. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vocês vão acompanhando aí. Pessoal, pelo imprevisto que nós estivemos aqui, né? A acha aqui da luminária de LED, ele é maior, né? E aqui em cima, nós não temos a caixinha. 4 por 2. Temos aqui... Aqui é um rebaixamento, né? Então eu quero manter... As duas furações que tem ali na madeira já. Não precisa fazer outra. Então eu vou fazer um... Dois furos aqui. Aqui. Nessa hastezinha aqui. É um pouquinho chato porque essa haste é bem molinha, né? Então até dificulta... É tão mole, né? É molenga. Então dificulta um pouco pra poder... Pra ter firmeza pra fazer a furação. Mas vamos lá. Então, pessoal. Vou fazer a ligação do LED driver ali no local. Certo? Aí uma... Uma dica aí pra quem é instalador. Ó. Jamais faça isso, ó. Deixe o LED driver em cima. Isso aqui esquenta. Porque aqui... Por isso que isso aqui é de alumínio. Aqui é um dissipador de calor. Porque isso aqui são LEDs, né? São... São LEDs SMD. Então isso é um chip. E esse LED SMD, ele esquenta. Né? Então... Aqui vai esquentar. Então jamais coloque o LED driver aqui em cima. Né? Senão ele vai ficar esquentando. E vai fritar. Em vez vai queimar. A luminária vai começar a piscar. Você vê muito por aí, né? As luminárias piscando, né? É... Defeito no LED driver. Certo? O que que eu vou fazer aqui? Vou enfiar o LED driver ali pra cima do forro. Entendeu? Melhor coisa. É possível se enfiar ele pra cima do forro. Ou então quando não tem um espaço. Você prende ele na haste. E prende ele em cima da haste. Também é uma boa solução. Beleza? Vamos fazer a instalação dele. Aí pessoal. Instalada aí, ó. Luminária aí. Beleza? É isso aí, ó. Luminária instalada aí no lugar. Bacana. Bem melhor que a que tava aí na antiga. É isso aí, ó. Mais uma instalação aí, ó. No Vitor Tech aí. Beleza? Se ele quer ir modernizar aí, ó. Que dá um ar de modernidade. Ele quer modernizar aí de uma forma rápida e simples aí. Um banheiro, um outro ambiente aí. Beleza? E iluminou bem. Eu achei até que eu vou ter iluminado tão bem aqui. Que aqui é... É um banheiro um pouco comprido, né? Mas iluminou bem. Abriu bem. Tem uma boa abertura aqui. E você que você quiser aí, ó. E você que você quiser aí, ó. Também. Fazer em algum ambiente aí. A pessoal aí de Colatina, região aqui, a gente faz aí. Beleza? Essa e outras... Melhorias aí de iluminação, né? Projetos iluminotécnicos também. Beleza? Pendentes também. Todo tipo de iluminação aí. Falou, galera. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Vocês acompanharam o meu videozinho aí. Beleza? Então é isso aí. Aproveitar aqui esse vídeo e desejar um felizão novo a todo mundo aí, né? Um 2021 melhor para todos nós. Beleza? E 2021 temos novidade aí no canal. Vocês vão acompanhando aí. Beleza? E você que gosta do nosso canal, gosta dos nossos vídeos aí, deixa o seu like aí. Se inscreve aí no canal. Compartilhe o vídeo. E ative o sininho das notificações aí para receber mais vídeos aí. Falou, pessoal. Fui. Fui. E ative o sininho das notificações aí. 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 Tchau, tchau.